A 2 minutos Peguei Oi gente, vocês já viram Onde o avião passa? Olha a reta dele Não É Olha Mostrei o avião bem de pertinho Cadê? Aqui ele tem que seguir Aqui é o aeroporto É assim que é o aeroporto? É, ali é o começo da pista Que legal Dali ele decola É, Luna Imagina o tempo que levou pra planar isso aí Aqui ele Aqui é o aeroporto? É Daí vai pra lá e vai O ar Eu já vi Mas eu só fiz isso aqui De beber passagem Gente Silêncio pro vídeo Gente, aqui já é o zoológico A gente tá indo Nem falei pra vocês onde que a gente tava indo A gente tá indo no zoológico Primeira vez, minha e primeira vez da Lulu Tudo isso daqui é E eu vou filmar Mostrar tudo esse momento Pra vocês Que tem bastante gente que não vem também Gente, tava falando também Que os macacos às vezes pulam de lá pra cá Olha, tem uma Que é a escada? É, porque eles atravessam Ah Eles atravessam Entram lá no parque Que é a mata fechada Ah, entendi Eu nunca vi um macaco Ah, eu só vi aquele macaco lá gritando Ah, tem bastante Tem carrinho? Chegamos Ali o estacionamento Oito Nove Dez Ah, que legal Doze Indigo Estacionamento Zoológico É o nome dele? Dezesseis Dezoito Você vai para ali? Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Achei legal Esse carrinho É pra neném, né? Chegamos Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois E aí, Luna Tá ansiosa Pra ver os bichinhos? Tô não Tá não? Agora me fala Eu não quero uma fila enorme É Ó E a gente vai entrar agora No zoológico Legal que tá escrito Em várias línguas, né? Bem-vindo Bem-vindo Ó Estes são os animais Que tem aqui Bora Bora, bora, bora Gente, que legal Tem a bilheteria Onde vende as coisas Que legal Tem que comprar Comprar a bilheteria Anticontas Logo nem Esses são os valores Cheio de patinho Aqui, ó Olha lá O tanto Olha o tamanho do lado Ali, ó A plaquinha deles Pra entender mais sobre eles Tem que dar um urubu Assim, ó Ó Aquela é pelicana Acho que é Não parece Esse aqui é um urubu E tem Onde tem cada animal Cada lugar É a primeira vez Que eu e a Lulu Caímos Igual falei pra vocês Não consegui filmar direito Aquela cobra Mas eu vou ir mostrando Cada detalhe aqui Pra vocês Se você quer o que De pragueta Deixa eu ver Se inscrever aqui embaixo Aquele like É super importante Comentar o que vocês Estão achando Que eu vou trazer Mais conteúdo Mais conteúdo Pra vocês Assim Conhecendo um lugar É diferente Verdade Mal chegamos Já paramos pra comer Agora é a hora Mais difícil pra mim Que é comer Tem dia que vai Que é uma beleza Tem dia que não vai Água, refrigerante Gatorade Ah, doce Salgado O que é salgado? Sanduíche Salada Com mussarela O que é salgado? Quer vir aqui? Estudendo aqui Eles entregaram Quem sabe, né? 298 mil? Não é tão caro Você quer o lugar Do mundo do dinossauro? Não, a área de brinquedo Ele não tem porco Ele não tem porco Maravilha em uma máquina do tempo e vamos conhecer um pouquinho sobre as espécies, tá bom? É lá! Olá amigos! Sejam bem-vindos a uma aventura jurássica. Sou o doutor John Foxes e vou acompanhar os nessa jornada. Sou parentólogo e estudo os dinossauros há muitos anos. Vamos começar pelo período criássico. Há 250 milhões de anos quando surgiram os primeiros dinossauros. Nessa época havia apenas um supercontinente o Pangei. Este é o Prestossupus, o maior pregador do seu tempo. A 109 metros de comprimento e mais de uma tonelada. Precisavam molhar a gente, Prestossupus. Este é o Gnatovorax, um dos primeiros dinossauros pregadores do mundo encontrado no Brasil. Era um dinossauro carnívoro de cerca de 4 metros e pesava cerca de 90 quilos. Este é o Brasilópolis, descoberto no Brasil. Ele é o mais antigo amigo do mundo. Ele é o tamanho de um rato, com insetos e tinha cerca de mais sentido do si, e o mais antigo. E o menos latim. Ele é o meu país, quando acontecia a situação de uma igreja, se transformando em dois grandes continentes. Lá Urásia e Gollupana. Este é o Alossau, um dos maiores predadores da época. Chegava a 12 metros e a 2 toneladas. Tinha uma cabeça grande, braços musculosos e garras afiadas para segurar e rasgar a presa. Alguém para os seus olhos roubaram os dentes. Ilegal, ruins, dinossauro. Um dos maiores dinossauros desse período. E era indigno que não comia apenas vegetais e frutas. Chegamos ao período Cretáceo. Último da era dos dinossauros. Nesse período, grandes dinossauros dominam a Terra. Nesse período, os continentes já se encontravam na posição que conhecemos hoje. O Tiranossauro Rex, foi um dos maiores predadores de todos os tempos. Possuiu uma prodígula poderosa em braços curtos. Chegava a 12 metros de comprimento e a 6 de altura era o rei do Espírito. E o Triceratops, menos dos dinossauros mais suavosos. O Triceratops possuiu uma cabeça grande e com 3 tipos. Sua bandida tinha 800 dentes. Esse é o Argentinossauro. Um dos maiores em vivas. Com 20 metros de comprimento e 80 porceladas. Tinha uma cabeça pequena em relação ao seu tamanho. E vivia em grupos para se proteger. Nossa, que cheio ruim. Chega de problema. Eis o Veloce Rápido. Carnívoro e com 2 metros de comprimento. Foi um dos dinossauros mais inteligentes. Tinha 80 dentes apiados. Além de ser muito rápido e capaz de atingir 60 km por hora. Era um ótimo caçador. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre os dinossauros. Doutor Fósseis, eu consegui. Finalmente a máquina do tempo está pronta. Espera aí, temos visita. Esse é o meu amigo doutor Will Miller. Então, finalmente, vamos poder viajar no tempo e ver os dinossauros de perto. Sim, mas primeiro vamos fazer um teste. O que você acha de viajar para aquele lugar ali? Se der certo com você, podemos levar todos eles. Claro! Que motel é lá perto? Pode deixar que eu comando tudo daqui. Aproveite isso ali, cara. Parece que deu certo. Vamos lá, voando os dinossauros. Vamos. E vocês vão poder embarcar nessa aventura e viajar a era dos dinossauros. Vocês estão prontos? Sim. Chegamos a 250 milhões de anos. No período triássico, sua aventura começa por aqui. Sigam em frente. Então, vamos lá, voando o . E a cada um dos dinossauros. Vamos lá. Precisamos prontos? É? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, eles morreram, né, mano? Morreram. É só. E sabia que tá ficando um beijo mesmo? Assim, tá vendo esse buraquinho? Por aqui, tá vendo? Não, achei que ele tá ficando um beijo. Ele é um binoculho. Ele é um binoculho. Ele é um brinquedo. Ele é um brinquedo. A gente vai subir ali em cima, a mulher tava balançando tanto, ai quanto? Você não quer ver, você não quer ver, eu te quero, você não quer ver? Ele é um carnívoro. Esse aqui é pesado, é que lá é rápido. Olha o que eu achei. Esse aqui é um carnívoro. 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 A natureza. Porco do Mato. Não pode subir. Não pode subir. Ali, ó. Está saindo da patinha. É daqui, dá para ver o corpinho dele, mas aqui... Meu Deus, o marrom é cocô. Meu Deus, as bolinhas. Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também. Boa tarde. Não matem a rун تحو Yorick... Isabel 1. vontade de pegar e trazer pra casa. Sério. Falar por cê, hein. Um beijinho na cama. Um beijinho na cama. Um beijinho na cama. Se inscreva no canal e até a próxima aventura. Dá tchau. Tchau, gente. Até a próxima aventura. Até a próxima.